Leão Cacofi foi uma figura que dedicou, acho que sua vida inteira, ao cinema no Brasil. Foi responsável por 35 mostras internacionais de cinema na cidade de São Paulo. Revelou a sétima arte para muitos daqueles que nunca tinham entrado num cinema, porque foi ele um dos responsáveis por trazer o cinema de rua, o cinema feito ao ar livre para a cidade de São Paulo e para o Brasil. O Brasil enfrentou um câncer, faleceu no final do ano passado. A Câmara, no ano passado, conseguiu participar ativamente da edição de número 35 da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. E, neste ano, o nosso desejo é que, mais uma vez, a Câmara seja parceira desse processo. Leão Cacofi deixou uma família muito bonita, com quatro filhos. e uma boa porção de netos. Era um jovem guerreiro, segundo o Natalino, e não era muito mais alto do que eu. Só que tinha uma capacidade de revelar a sétima arte como poucos. Conseguiu realizar uma mostra com mais de 600 títulos, algo que, para o Brasil e para o cinema do mundo, passou a ser importante. Mais do que isso, Cacofi passou a ser reconhecido internacionalmente e era chamado para todos os grandes encontros de cinema no mundo, inclusive como jurado. Participava do Urso em Berlim, participava de todos esses grandes encontros internacionais, sendo a referência do Brasil enquanto o cinema. No ano passado, ele ainda fez um presente a São Paulo. Trouxe 16 cineastas do mundo para apresentar São Paulo para o mundo sob o título de Bem-vindo a São Paulo. São pequenos curtas de cineastas internacionais que contam a experiência que tiveram quando, no solo paulistano, aterrissaram. Esse é um pedacinho do registro histórico daquele que foi o grande personagem do cinema da cidade ao realizar 35 mostras internacionais na cidade de São Paulo e que nós precisamos agora lutar para que a mostra sobreviva sem o leão. Acho que essa talvez seja uma das questões fundamentais, é manter a mostra viva, dando a ela, inclusive, um endereço físico e público. Quem sabe a gente não vai ter a mostra permanente da mostra com 365 exibições durante o ano. Que todo dia a sétima arte esteja na nossa vida a partir do imortal Leão Kakofi.